Bruno Rabelo mantém a agenda ativa com colegas prefeitos vizinhos para fortalecer parcerias regionais. Matéria completa com o repórter Bonifácio. Bruno Rabelo mantém a agenda ativa com colegas prefeitos vizinhos para fortalecer parcerias regionais. Após sua eleição como prefeito de Mãe do Rio, Bruno Rabelo vem demonstrando comprometimento com uma política de integração regional, mantendo uma agenda ativa de visitas aos prefeitos recém-eleitos dos municípios vizinhos. Esse movimento fortalece uma estratégia de boa vizinhança que promete trazer benefícios compartilhados para a região. A proximidade e o diálogo entre os gestores municipais, como o prefeito Eduardo, reeleito em São Miguel do Guamá, o prefeito Pio Des Júnior, de Irituia, e o prefeito Orivaldo Bateria, de São Domingos do Capim, geraram um sinal altamente positivo para a cooperação regional. Essa aproximação abre portas para consórcios e parcerias em áreas essenciais, como infraestrutura, educação e saúde, além de facilitar o entendimento para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Ao adotar uma postura de diálogo e cooperação com os gestores vizinhos, Bruno Rabelo reforça seu compromisso com uma política que busca não apenas o crescimento de Mãe do Rio, mas também o progresso de toda a região. Esse relacionamento estreito entre prefeitos é uma aposta estratégica que promete resultados prósperos para os municípios envolvidos e seus cidadãos. Mãe do Rio 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 Mãe do Rio